Música Nós temos que destacar a busca da autonomia das pessoas com deficiência que tem neste espaço uma alternativa de assistência com todos os técnicos que são responsáveis por isso. E é claro que durante o dia, tendo a oportunidade de acolhê-los nesse centro-dia, as famílias têm também a oportunidade de contribuir, seja num descanso, seja até mesmo na busca também de uma autonomia e busca de um trabalho, visto que os seus filhos, as pessoas com deficiência, estão sendo bem assistidas desse espaço. Então aqui é o ciclo completo de formação e de integralidade dos cuidados da pessoa com deficiência. Para nós hoje é um dia muito especial, uma manhã muito especial, porque nós percebemos o quanto isso interfere positivamente na vida de todos. A gente está vendo aqui o centro-dia de pessoa com deficiência, é um investimento nessa direção. A gente tem um espaço em parceria com o centro aqui da Vila Ortolânia, o centro comunitário da Vila Ortolânia, que tem uma expertise já nessa área de atuação. E nós vamos ter aqui 60 pessoas podendo ser, manhã, tarde, sendo cuidadas, tendo toda a alternativa. Todas essas atividades ajudam no desenvolvimento dessas terapias, se o necessário para a gente dar bom suporte para que eles tenham boa qualidade de vida. Ou seja, é uma cidade inclusiva e é isso no final do dia que importa para a gente. Quando você acolhe a pessoa com deficiência, você acolhe a família toda, porque a família se sente mais segura, a família se sente mais confortável, porque aqui vai ter muita atividade para eles. Então isso dá o quê? Qualidade de vida para as pessoas.